Olá gente linda, e aí tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou começar mais um vlog aqui junto com vocês Vou compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, vou mostrar alguns recebidos, tá? E vou mostrar como vou estar utilizando esses recebidos na decoração aqui da minha casa Então fica ligadinho nesse vídeo e vem comigo! Bom gente, deixa eu mostrar pra vocês então Tô com algumas caixinhas aqui, a primeira de recebidos é da Scott Duramax, tá? Vou mostrar pra vocês, a gente tem a Arte Feita Essências e também a Soul House Que é uma loja de decoração pra casas Todas tem um Instagram que eu vou deixar linkado aqui embaixo no vídeo pra vocês, tá? Eu vou colocar a cama no tripé pra eu poder conseguir mostrar melhor pra vocês O que veio aqui nessas caixinhas e depois eu quero montar uma decor aqui nessa parede, gente Vai ficar muito fofinha, bem linda Quero colocar uma plantinha no chão e eu vou mostrando pra vocês Bom, eu vou começar abrindo essa caixinha aqui, ó, da Duramax, tá? Gente, as caixinhas deles sempre vêm muito recheadas, muito bonitas Aqui tem um profetinho Falando um pouquinho sobre os produtos Dessa vez eles mandaram, gente, ó, pano de chão para piso Eu adoro esses panos aqui deles, gente E é um pano que não é reciclável Você consegue reutilizar, tá? Você consegue usar várias vezes esse pano aqui É muito bom, eu adoro Depois eu vou passar paninho no chão com ele e mostro pra vocês Olha, veio também esse quadrinho aqui Olha que fofura, gente Adorou Amei Sujou, pega Scott Duramax Ó, veio também os... As letrinhas aqui pra gente trocar a frase Amei, Duramax Aqui dentro, olha só, gente Vem uma vela perfumada Olha que linda Um copinho Ai, gente, que cheiro de delícia Cheiro de baunilha Amei Depois eu vou pôr ali também Gostei, mas... É isso daí que veio aqui dentro da caixinha da Duramax, gente Veio o paninho, essa vela linda que eu amei, né? Olha que coisa fofa O quadrinho e o... O pano, né? Depois eu vou mostrar pra vocês já utilizando E esses panos aqui, gente, é muito bom, tá? Eu super indico pra vocês Eu adoro Bom demais Vamos aqui pra próxima caixinha É uma sacola da Arte Feita Essências Deixa eu tirar aqui Ai, gente Peguei de mau jeito Ainda bem caldo dentro da sacola, ó Um fotinho do difusor Também tem uma caixinha aqui Bem bonitinha E aqui, gente Eles mandou Ó, o aromatizador Esse é um difusor de ambientes O refil veio aqui, ó Pra gente colocar E sabe o que é legal? Essa é a base Que a gente vai misturar A essência Aí vai ficar no cheirinho que a gente quer Ai, que legal, gente Vamos ver o que tem aqui nesse... Nesse outro aqui Ai, é um difusor Que você coloca Na tomada, gente Você vai pingar O olhinho aqui Coloca na tomada E ele vai exalando O cheiro Olha que legal Daqui a pouco eu vou testar E eu já compartilho com vocês direitinho Como que vai... Como vou usar isso daqui, tá? Aguenta aí Deixa eu pôr aqui pro canto E agora Vamos abrir essas sacolas aqui Da Soul House, gente A partida A partida Ah, gente, isso daqui, ó, é uma estantezinha, ó, preciso montar, as pecinhas estão aqui, quero mostrar pra vocês, vamos, ai gente, isso daqui é tipo um livro falso, ó, pra gente usar na decoração, olha que legal, amei isso, gente, ó, adorei, é um livrinho falso, parece uma caixinha, gostei, vou tentar montar isso aqui primeiro pra vocês, peraí. Música 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 Prontinho, gente. Olha só que fofura. É um nicho pra parede, aí dá pra colocar um passarinho, dá pra colocar o vasinho de plantinhas, olha só, meu Deus, ai gente, é muito fofo, né, ó. Eu simplesmente amei, olha só, tá apaixonada. Olha só que fofura. Vou montar o cantinho ali e já mostro pra vocês, tá? E essa outra pra esse outro vasinho aqui, ó. A gente pode usar apoiando, ó, aqui em cima. Olha que fofura. Amei, gente. Vamos colocar ali na parede, vamos ver o que aqui dá. Olha só, gente. Gente, eu resolvi deixar só a plantinha, tá? E o nicho de ferro, né, olha só, de metal. Coloquei, então, esses itens dourados que eu achei que ficou bem bonitinho, né? Aí ficou assim. Vou mostrar pra vocês os outros itens, como que eu utilizei na decoração. Gente, a sacolinha da arte feita veio com uma cartinha aqui, ó, ensinando como a gente vai fazer a mistura pra utilizar o difusor. Aqui já veio base pra difusor, que eu coloquei aqui, ó, num pote aberto. Agora, eu vou pegar a essência e vou misturar aqui pra poder deixar a descansa no difusor. Vou colocar aqui. Agora, precisa misturar. Então, eu vou pegar uma varetinha dessa aqui e misturar bem. Aí, ele fala pra deixar em imersão por algumas horas pra depois utilizar. Então, pra isso, eu vou deixar aqui, tá? Vou só colocar alguma coisinha aqui em cima pra tampar. E depois eu coloco ali pra mim utilizar. Esse outro aqui, gente, ele é um potinho de porcelana. A gente vai pegar algumas gotinhas da essência, vai colocar aqui, coloca na tomada e liga. E ele vai exalar o cheiro por todo o ambiente. Eu adorei esse daqui, é muito legal, né? Eu amei. Eu vou usando e depois, nos próximos vídeos, eu vou compartilhando com vocês o que eu achei. Mas já vou falar... Ai, que cheirinho gostoso, gente. Lembra? Floresta, natureza. Eu amei o cheirinho. É muito bom. Vai ficar um cheirinho muito gostoso em casa, gente. Gente, eu vou passar o pano agora no chão. Tô com balde aqui com água. Vou usar os panos, ó, da Scott Duramax, tá? Pano de chão pra piso. Vou tirar uma aqui. Veio duas unidades. Ó, ele é assim, ele é bem resistente. Aí tem um furo aqui, lembra? Que eu falei aí, ó. Aí a gente vai molhar. Tirar o excesso de água, que eu passei ele mais úmido mesmo, só pra tirar o pó no chão. Aí aqui tá o rodo. Ó, aí coloca assim no rolo, ó. No rodo. E aqui a gente agora consegue passar pano, ó. Passar pano agora em todo o chão. Olha só, meus amores, ali como ficou a parede. Com a plantinha pendurada, que eu achei melhor. Colocar a plantinha pendurada. E coloquei só esse nicho aqui, ó. Da Soul House. Que eu achei que ficou bem clean, sem muita informação. Aí, aquele quadrinho que eu recebi, ó. Da Scott Duramax. Eu deixei aqui, tá, gente? Ó. Escrevi uma frase. A cozinha é pequena, mas é cheia de amor. Hashtag mais amor. Aí deixei aqui nesse cantinho, tá? E eu gostei bastante, gente. Acho que ficou bem bonitinho esse espaço aqui, ó. Sem muita informação. Eu ia colocar uma plantinha no chão, mas eu não coloquei. Porque ali a porta do armário abre. Aí vai ficar batendo na planta. Então, achei melhor deixar o espaço embaixo livre. Aqui tá tudo ok. Aí, aqui, eu peguei aquele vazinho, ó. De bichinho, coloquei aqui. Que eu acho que ficou lindo, gente. Olha só que fofura. Né? Combinou super aqui nesse cantinho. Aí, passando pra cá, onde tá as poltronas. Eu resolvi colocar o livro caixa. Tá? Aqui. E as plantinhas, ó. Os vazinhos. Também da Soul House. E eu gostei com essas renas aqui. Não ficou bem fofinho? Adorei. Mudei um pouquinho, ó. Coloquei duas mesinhas. Porque eu achei que tava faltando alguma coisa. E eu gostei, assim, do resultado. Bom, meus amores. Adorei ter passado esse dia aqui com vocês, tá? Espero muito que você tenha gostado. Deixa aquele like. Vai lá conhecer o meu Instagram. Dicas da Carla. Tem muita coisa legal aqui que eu gosto de compartilhar com vocês da minha casa, do meu dia a dia. Dicas de decoração, tá? Vai lá conhecer que eu tenho certeza que você vai adorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dessas diquinhas de decoração aí. Mostrando como que eu usei os produtos recebidos aqui na minha casa. Um grande beijo pra você. E até o meu próximo vídeo. E até o meu próximo vídeo.